Chega para receber ali o Leonardo, meteu na hora, defende o goleirão Luciano, tira um baço lá do Leonardo. Olha o Leonardo, Irani pedindo bola aqui para a esquerda, ajeitou, Irani tenta levar, foi-se embora, pode ser por aí o caminho do primeiro. Bateu, defende o goleirão Luciano, tira um baço de Jackson. Deixa com o mundo de elusíndia, quando você toma o Royal, está todo o goleiro, está bem, fica a pé. Olha lá, bateu! Gol! Esporte, Irani com a França de volta lá no canto. Luciano não viu nem quando passou uma pedoninha, roubou a cara aqui na ilha do Petiro agora. Esporte tem um gol de Luciano. Olha a escapada ali, tenta chegar de qualquer maneira o Leonardo ajeitou, tocou. Bate na rede pelo lado de fora o tirambaço. Meteu lá na frente, olha a escapada ali, tenta chegar de qualquer maneira ali o Leonardo tocou para Irani. Gol! 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 No esporte, Irani! Com um passe espetacular de Leonardo na medida, meteu lá dentro. Agora o placar aqui na ilha do Petiro. Esporte 2, Irani! Porto 0! Olha a escapada de Leonardo, tocou na frente sozinho, avançou, tem condição, detonou. Olha o goleirão na última, segura o Luciano. Termina o jogo aqui na ilha do Petiro. O esporte é campeão do Pernambucano 98. Tricampeão invicto. Esporte 2, 2 gols de Irani. Porto 0! Água mineral, planta do Pernambucano e água com qualidade. Desceca o mundo de energia. Quando você toma, o Realme está tomando honestamente café. Reflexionante. O Pernambucano, pique na gente. Wallace, tricampeonato, muitos gols. É claro, a gente tem que valorizar o nosso trabalho. E a gente conseguiu esse título que estava esperado já há muito tempo. Beleza, parabéns Wallace. Está aqui, Wallace. Está aqui o Leomar. Está bem. Está aí, Leomar. Está aqui, Leomar. Beleza. Está aí, Ronaldo. Está aí, Ronaldo. Salve. Calma, calma. Está aqui a torcida já está se aproximando. Quem quer, meu irmão? A torcida já está pulando aqui. Invadindo. Para tentar pegar. Tudo bem, querido? Está aqui o Ronaldo. Ronaldo sendo abraçado aqui. O Ronaldo, o pessoal segurando. A camisa já está prometida, rapaziada. Não dá para dar. Está aqui o pessoal já está protegido. O Ronaldo, o Ronaldo, a partida belíssima. O Sport coroando a campanha com uma boa vitória. Graças a Deus, isso aí foi pelo trabalho que a gente fizemos durante o campeonato. E graças a Deus conseguimos esse título aí para essa torcida que tanto merece. Isso aí está de parabéns a todo mundo. Beleza, Ronaldo. O Sport Clube do Recife fez 24 jogos com este. Foram 21 vitórias, 3 empates. Está aí o Sport tricampeão pernambucano. E vive para vencer. Esporte, esporte, uma razão para viver. Casar, 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 esporte, esporte, esporte. Casar, 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 casar Com o esporte eternamente estarei, pois rubro negra e são as cores que abracei. E o abraço de tão forte não tem separação, pra mim o meu esporte é religião. A vida a gente vive pra vencer, esporte, esporte, uma razão para viver. Casa, casal, ei, casa, casal, ei, esporte, esporte, esporte. Com o esporte eternamente estarei, pois rubro negra e são as cores que abracei. E o abraço de tão forte não tem separação, pra mim o meu esporte é religião. E o abraço de tão forte não tem separação.